Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao pão nosso de cada dia. Comigo, André Luiz Quiarine Vilar. Que a mensagem de hoje possa nos trazer a paz, a harmonia e a serenidade que tanto necessitamos. Interaja com o canal. Gostei, comentário no vídeo, compartilhe, se torne membro do canal, se inscreva no canal. São cinco ações que muito ajudam, que muito colaboram o canal da TV no YouTube. A frase de hoje é de minha autoria e está contido no livro Sinais da Vida. Capítulo 7, Perante Deus. Perante Deus, dê seu melhor. Essa frase é uma daquelas frases curtas que nos levam a indagarmos a nós mesmos, questionarmos a nós mesmos. Dê o seu melhor. Até hoje, quando eu li esta frase para preparar o nosso momento de reflexão, eu me questionei, André, quais foram as vezes que você deu o seu melhor? E eu procurei, nesses 32 anos de existência, eu procurei auscultar o meu íntimo, eu procurei auscultar o meu espírito, eu procurei fazer uma análise das décadas que eu estou de posse deste corpo físico. E eu fiquei muito entristecido comigo, porque poucas foram as vezes em que eu dei o meu melhor. Na maioria das vezes, eu pensei em mim, em primeiro lugar, nas minhas necessidades, nas minhas vontades, nas minhas ambições, nos meus quereres. E depois, se houvesse tempo da minha parte, se houvesse ânimo da minha parte, eu pensaria em dar algo ao Cristo ou a alguém. E este sentimento me gerou uma tristeza. André, se você não dava o seu melhor ao Cristo, chegou o momento de dar um pouco a mais do que já dá. Dar o melhor ao Cristo, dar o melhor a Deus, não é dar dinheiro. Não é pegar a posse, dar para uma instituição, não. Dar o nosso melhor é quando eu acordo pela manhã, eu dar um bom dia com amor, com afeto à minha companheira. É naqueles momentos que eu estou com a minha filha, de um ano e quatro meses, eu dar atenção, eu dar amor e não ficar nervoso quando as coisas não saem do meu jeito. Dar o melhor a Deus é quando eu estou na casa religiosa, eu não ficar preocupado só com o relógio. Nossa, eu tenho que ir embora, eu tenho que preparar o almoço, a janta, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que limpar o quintal, e ali eu passo a fazer as coisas de qualquer jeito. Não é esse o convite. O convite que eu vejo hoje é amarmos e sermos amados, perdoarmos e sermos perdoados, interagirmos com uma sociedade doente pelo materialismo, pelo ateísmo, pela descrença em tudo. A ciência nega o espírito, a ciência nega a reencarnação, a ciência nega isso, a ciência nega aquilo, mas é o momento dela. Nós temos que ser os diferentes. Nós temos que levantar a bandeira do Cristo e vivê-la, por onde estivermos, com quem estivermos, nos momentos em que estivermos. Então, essa mensagem, apesar de uma frase curta, para mim, ela gerou muita reflexão, ela gerou muita análise, ela me trouxe uma visão bem diferente e hoje eu estou procurando a luz dela dar o meu melhor, fazer o meu melhor. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Música 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 Música